Começando aqui então, pessoal tem muita, muita, muita variedade. Não vou ter que mostrar tudo, mas vou dar pra vocês terem uma boa noção, tá certo? Olha só, aquelas canetinhas hidrocor, acho que é assim que se chama, né? Canetinha hidrocor, quanto custa? Se eu falar, eu vou dizer que sou retardado, né? Um dólinha, mas lembrando, tudo aqui é um dólar ou menos. Aqui eles jogam muito bingo, então esse aqui é um bingo maker, é um marcador. Você pega a sua cartelinha, né? Só bota a pontinha da caneta ali e já marca. Olha só, as cores. Esse aqui é aqueles, pra marcar a janela, se você trabalha com venda de carro, coisa do tipo. Ou até mesmo que ele faça isso ali, ó, de parabéns pra alguém, qualquer coisa. Você pode estar utilizando ele também, ele é marcador pra vidro e ele sai fácil. Aqui é mais marcadores. Esse daqui dá pra tirar, tá? Esse marcador aqui dá pra tirar, é lavável, vamos dizer assim. Vou mostrar aqui mais outros itens pra vocês. Mais caneta é marcadora. Então aí, essas aqui são três por um dólarzinho. Aqui, ó. Essas aqui são quatro, também por um dólar. Duas pretas, uma azul e uma vermelha. Também tem essas outras aqui, ó. Board maker. Essa aqui também vem quatro. No caso, quatro cores diferentes. Essa aqui, é aquelas que pra usar em quadro, provavelmente. Isso. É, eu acho que é. Essa aqui também vem três por um dólar. É esse que você marca, ela vem com uma borrachinha própria ali, ó. Tão vendo? Borrachinha própria. Esse que vem três, também um dólarzinho. Não vou ficar falando um dólar o tempo todo, né? Olha só, caneta estilo fashion, que eles chamam aqui. Olha só o estilinho dela. Bonitinho, né? Tipo uma peninha. Olha só, essa aqui. Aquelas canetas com... Deixa eu ver aqui, ballpoint, pensa. Caneta normal. Essa aqui, de um milímetro. E aí, tem essas cores ali, ó. Cores pretas, na verdade. O modelo da caneta é só diferente, mas a cor é preta. Ó. Aquelas canetas quase que florescente. Marcadores, né? E aí, também são três. Lembrando, pessoal. Se vocês estiverem gostando, deixe like nesse vídeo. O que faz toda a diferença para o canal. Olha só. Isso aqui é a lapiseira. Isso. Essas ali são cinco lapiseiras. Com borrachinha, tudo, ó. Tá vendo ali? Cinco lapiseiras, um dólarzinho. Mais aquelas canetas florescente. Quatro por um dólarzinho. Esse aqui vem três. Só que aquela mais grossinha, ó. Você pode ver aí. Muita, muita coisa. Ó, caneta permanente, tá? Uma, duas. Isso aqui vem oito canetas. Anderson, mais fácil olhar ali, né? Oito canetas. Com várias cores. Tá aí, um dólarzinho. Marcador metálico. Ó. Aquela cor metálica mesmo. Tá aí. Rainbow Fusion. Canetas arco-íris. Fusão. Tá aí. Ballpoint pants. Cores surtidas. Ó, esse aqui vem seis, vem oito lápis. Oito lápis por um dólarzinho. Olha só que bonitinho esse aqui também. Para as meninadas aí que devem gostar. Olha que mão branquela, gente. Cadê os calos? Não tem calo nenhuma nessa mão. Ó, aí, ó. Esse aqui vem esses quatro modelinhos. Por um dólarzito. Lápis. Esse aqui vem doze. Olha só, doze lápis. Quanto custa cada um aí no Brasil? Só para eu saber. Comentei no Brasil. Comentei nos comentários. Olha só. Isso aqui que bonitinho. Lápis também. Com purpurina. Parece ser, né? Brilhãozinho e tal. Vem doze. Também um dólar. E já tem essa purpurina ali para os meninos que não querem usar purpurina no lápis. Vem doze. Também um dólarzinho. Isso aqui é o quê? Ah, é marcador permanente também, ó. Aqui está as cores deles. Olha só esse outro aqui. Lápis aquele bem padrão, que é muito vendido aí no Brasil, né? Olha só, estão vendo aí? Olha a quantidade de lápis que vem. Dezesseis lápis. Dezesseis lápis por um dólarzito. E como é que está a imagem, gente? Está boa? Me comentem aí. Ó, lapiseira de sete milímetros. Aqui vem seis lapiseiras de sete milímetros. Também. Um dólar e tal. Não consigo deixar de falar o preço, gente. Isso está me agoniando. Ó. Amor sempre. Está aí. Muito típico, gente. Se eu for ficar mostrando todas, eu vou ficar a noite toda aqui, né? Olha que bonitinha essa aqui também, ó. Só que pequenininha. Permanent Makers. Só que do tamanho pequeno. Embaixo tem mais outros, ó. Aqui são mais lapiseiras. Está aí. Quatro lapiseiras. Quanto? Um dólar. Seis lápis. Desses mais fashion. Não é lapiseira também, gente? Não é lápis. Isso aqui é lápis. Sei lá. Diferente. Diferente. É lapiseira também, parece. É lapiseira sim, só que eles fizeram como se fosse uma borrachinha em cima. Mas é lapiseira. Olha essa orcaneta aqui, ó. Aquelas que mudam de cor. Você vai escrevendo e a tinta vai sendo de cores diferentes. Legais, né? Quatro por um dólarzinho. Vou mostrar as mais diferentes aqui pra gente não ficar a noite toda aqui gravando. Só nesse setor. Olha só essa outra aqui. Emborrachada, ó. Eles fizeram vazada pra você poder sentir. Vem três por um dólar. Esse aqui é canetas. Nossa, mas tem coisa, gente. Vem só essas outras aqui. Ballpoint tem as canetas também. Seis canetas. Aí, ó. Esses outros aqui, bonitinhos? Também canetas. Três canetinhas pra um dólarzinho. Optimus. Aquelas canetas de ponta fina, ó. Tá aqui. Ó, tem umas estilosas aqui também, ó. Olha que bonitinho. Essa aqui são duas, de ponta fina também. Ó. Fragurizada na escola. Tá aí. Mais esse outro modelinho. Essas outras aqui, vem uma penca, ó. Eu já comprei dessas aqui. É muito boa. Vem oito canetas dessa por um dólarzinho, ó. Aquela que você faz... Vai ficar apertando o resto da vida ali. Eu, esses dias atrás, mostrei pra vocês um vídeo. Comprei esse aqui, ó. Dez canetas. Eu paguei um dólar. Daquelas canetas Bic. Tá vendo aí? Dez Biczinhas por um dólarzinho. E ali tem mais outros modelos, ó. Como eu falei, não vai ter como mostrar todas, né? Mas eu mostrei quase todas, gente. Esse vídeo já tá em oito minutos, só mostrando caneta. Tá louco? Aqui tem mais outros materiaizinhos. Esse aqui é um notepad. É bloco de notas magnético. Tem o ímã ali atrás. Isso é muito bom. Mensagem. Aqueles marcadores de mensagem. Aqui tem outros itens. Ó, isso aqui são letras. Adesivos, né? Isso aqui. Aqueles bloquinhos de notas, só que escrito notes. Bonitinho. Aqui tem mais outros tipos diferentes, ó. É, isso aqui é borracha. Isso aqui é borrachas. São borrachinhas. Ó, caderninho daquela tipo, cadernetinha. Lembro que quando eu era pequeno que a gente usava cadernetinha semelhante a essa pra anotar as comprinhas de mercado. Que a gente fazia pendurado naquela época. Aí, ó. Pô, de chique. Isso aqui são adesivos, gente, ó. Só que é em relevo. Vocês estão vendo aí? E eu tô com o dedo sujo de chocolate. É o Anderson. Que é isso. Dedo sujo de chocolate. E depois eu vou ter que tirar essa marca ali. Ó, espelho magnético. E tem um cara bonito lá, ó. Filmando, ó. Tá vendo ali? Barbuda ainda. Aqui são mais stickers. Olha só que bonitinhos esses daqui. Mais aqui. E mais ali. E mais aqui. Olha que legal esse. Em relevo, gente. Bem legalzinho isso aqui mesmo. Dá pra sentir bastante o relevo deles. Aqui mais letras. Ó, aqueles adesivos tipo 3D, ó. Tão vendo aí? Com profundidade. Tudo bem legal. E bem maciozinho. Bem fofinho. E ali tem mais uma penca de outros modelos, ó. Tão vendo aí? É muito, né? Aqui são aqueles magnéticos. Só que com... Tipo um prendedorzinho ali. Você botar o papel preso na geladeira. E eu vou aqui do outro lado. Que tem mais algumas coisinhas pra mostrar pra vocês. Que é esse lado aqui. Ó, isso aqui. É como se fosse um tipo um isopor. Só que é diferente. Mas é tipo um isopor que a gente utilizava aí no Brasil. Isso aqui, ó. Só aquelas chapinhas. Fazer a anotação. 69 centos. Isso aqui não é um dólar. 69 centos. Isso aqui são duas por um dólar. Aqui não é o brilhoso. Dois desse é um dólar. Isso aqui são as canetas que você pode utilizar pra marcação nela. Olha só o tamanho desses aqui. Olha só. Pequenos, né? Caneta é uma marcadora permanente. Aqui tem mais umas bolsinhas. Aquelas pastinhas pra guardar materiais escolares. Olha só. Vendo aí que legais? Plásticas. Parte de inox dentro ali, ó. Perdeu o foco porque... Fiquei sem setar onde eu queria o foco. Mas também tem outros itens, ó. Mais pastinhas. As pastinhas de folha tripla. Essa aqui tripla. E aqui embaixo tem algo que a gente utiliza muito. Isso aqui é pra você colocar as moedas. Você separar as moedas de 25 centos. Até completar 10 dólares. É uma maneira de manter organizado. Entendeu? Isso aqui são stickers motivacionais. Que as crianças gostam. Por exemplo, você tem um comércio, alguma coisa. As crianças geralmente pedem por stickers. E você dá um desse aqui. Você abre ali, ó. E descola um adesinho desse. Dá pra criança de escola. Ou você mesmo já entrega. Ela mesma escolhe onde ela quer colocar. Ó. Isso aqui é educacional, né? Pras crianças. Matrezinhos educacionais. Magnético. Pra colar onde você quiser. Que tem a superfície metálica, é claro, né? Papéis de decoração. Pra criançada. E mais alguns outros tipos de stickers, ó. Awesome job. Legal. Uma infinidade de itens aqui. Olha só. Isso aqui é legal. Isso aqui é pra criança aprender a escrever na linha certinho. Vem sete. Vem sete desse ali. Olha esse outro aqui, que legal. Isso aqui é pra leitura. Go Grim. Go Grim. Grim. Final N. E aí tem mais alguns outros itens. Isso aqui não tem nada a ver, né? Mas vamos mostrando isso aqui. São bolinhas... Aquela líquida pra fazer bolinha de sabão. Vamos ver se tem mais uma outra coisa aqui. E aí tem mais outros itens aqui. Tchau.